Olá pessoal, tudo bem? Então mostrei em dia claro, né? Mostrei em dia de chuva e agora aqui, ó, neve! Ó, errei! Então tem três aí. Oh, meu Deus! A neve me Me dificultou Mas assim Acertei Acertei Cadê o pessoal aqui? Eita Coisa não Gente Que coisa Vamos desacertei Ah A Restart O atirador aqui também Mas Eu queria mostrar realmente Tá achando que Depois da Quinquagésima Tentativa Eu consegui, mas realmente aqui Tudo nevado, todos os telhados Assim, todos Então eu queria mostrar pra vocês que tem mais uma Opção, né Que é Ambiente claro, de boa Céu azul, chuva E neve, vamos ver se acontece O outro, né Mas é isso E aqui estamos no Sniper 3D Assassin's Shoot to Kill Então você tá precisando de Diamantes Você pode Comprar diamantes Participar de Instalar outros joguinhos Pra ganhar diamante Mas hoje eu vou falar do World Ops aqui É o quarto ícone Na linha de baixo World Ops Você pode jogar aqui Por diamantes Tá, então você não quer ganhar Gastar dinheiro Se eu Efetivamente dinheiro Né, comprar Eu acho que Ainda lá Ainda não Ainda não Aparei Ainda não Não Se deram Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Mata Ainda não 212 mil e 30 diamantes ganhei 20 o que você compra com 1 milhão de reais uma ferrari 20 viagens mas nossa apliquei e aí colega então vamos lá você pode colocar por diamantes por platinum, por gold, por silver por bronze então você pode escolher por o que você quer ganhar pontos então vamos lá continuar jogando não sei o que fez aqui não sei o que fez aqui eu não vi nenhum tipo de tem mais um Coraçãozinho, eu preciso ganhar mais uns 15 mil Então basicamente é isso, ganhei 20 diamantes E assim você vai jogando Precisa de mais de uns 12 mil pra poder voltar a jogar E assim você vai jogando Nunca mais usar Não, tem muita vontade de me enganar Mas eu assisto a mostrar que esses bichinhos não merecem ser monetizados porque eu não Tem um joguinho É um joguinho Quanto é um joguinho Não, tem muita vontade de me enganar 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 Eu �adia mais porque eu quei jogando Volta aí Aí visto Vamos salir mais porque eu quei jogando Harry Quero jogar aqui no PVP Arena Olha lá, eu perco tudo Eu tenho que pagar 30 mil diamantes Então Vou arrumar 30 mil né Porque eu já estou aqui no 40 e pouco Quero finalizar pelo menos Estou no 42 Mais 8 batalhinhas Mais 6 batalhas Ficar entre os 6, vamos ver Valeu pessoal, esse é o vídeo de hoje Vamos ganhar diamantes Oi pessoal Tudo bem? Não parece Mas estamos no Sniper 3D Accessing Tem aqui A loja Você vai aqui no Daily 3 Diamants Aí o que acontece Não acontece Porque aqui Reward status Eu peguei esse aqui Jogo de quebra cabeça Vai até sair no canal Mas é que Simplesmente Não Me deram A recompensa Então A minha sugestão é pegar Joguinhos Ou o que seja Aplicativos Tem muito Tem muito De compra e venda De Criptomoeda E Verifica Qual que tem Vários níveis Para você fazer o que Porque Sei lá Imagine Que tinha um nível Só o 100 Aí chegou no 100 Você se esforçou Mas não recebeu A A recompensa Aqui Esse aqui tem Instalar Nível 40 Nível 100 Eu cheguei no nível De instalar Eu cheguei no nível 40 Não recebi nenhum dos dois Há mais de um dia Reclamei Reclamei aqui O que aconteceu? Claro que não tinham como Identificar que era a primeira vez Que eu instalava o aplicativo O que eu fiz? Eu desinstalei Se eu não vou ganhar Então Você vê aqui Bitcoin Trade Vamos ver Se tem Details Siga Não sei o que Bitcoin É uma coisa Que eu odeio Né? Ó Não tá dizendo De jeito Qual que é A tarefa Que é fora Certo Aqui ó Você tem que ter 3 mil Você começa a jogar Vê que o negócio É super difícil De conseguir Você fala Opa 35 mil coins Esse jogo aqui Também vai pro canal Dificil 3.500 coins A recompensa Absolutamente Não vale a pena Tá? Eu já tentei aqui Ó Só recupera Se você Chegar A 700 metros E eu posso dizer Que é dificílimo Chegar ali Eu já tentei Um de 900 É do mesmo Grupinho Então Toma cuidado Com A recompensa Pode estar perdendo O mais interessante É que tem Múltiplas recompensas Se você chegar No nível Se você instalar É um prêmio Se você Chegar no Estágio 10 É outro prêmio No estágio 20 30 40 50 Sempre Escolha Joguinhos Que tenham A parte De Os Espirados Aqui Ó Por exemplo 10 Dex No Solitaire Play Dificílimo Spider Solitaire Também Ó Não consegui Fazer a primeira Parte Vai receber Vai receber Que não vai dar Perde tempo não Tá Só dica Valeu Eu perco tempo Para vocês Não tem problema não Porque é função do canal Certo Valeu Olá pessoal Tudo bem Sniper 3dx Assim Shoot to kill Então Nós temos aqui O play As missions Aqui E de todos As cidades E você Quer verificar Se você Acabou Aqui Por exemplo Esse cara Aqui As primers Eu não Acabei com tudo Porque ele não Tá um verdinho Com o tique Mas existem 21 cidades Até o momento Que eu tô gravando Esse vídeo Aqui Novembro De 2021 A gente Pode vir aqui No progress A gente Vem aqui No missions Aqui Então Aqui Então Acabei Eu fiz Todas as primers Todos os Special ops Sports Veja De Martinville Eu não Fechei tudo Gables Crossing Small Valley Alpha Deco Aqui Eu não terminei Então assim Eu posso Efetivamente Então aqui Vamos lá Então vamos lá Qual que eu não fechei Aqui As três primeiras Fechando Aqui O Martin Não fechou Olha lá Preciso fazer Primary Então Uma pena Que não tem link Direto Mas aqui Eu vou em Martinsville Missions Martinsville Ó Tá faltando Aqui Ó Faltando Quatro Perfeito Ó Tá faltando Primers Special ops Não estão faltando Nenhum Por quê? Porque senão Não mudaria de cidade Aqui ó Nossa Aqui ó Small Valley Fiz pouquíssimas Fiz dez missões Primers Aí você vai anotando E vai fazendo Martinsville Você vem aqui Start mission E aí você Completa Assim você vai conseguir Completar todas as cidades Todos os Primaries E todas as special ops Perfeito Ainda mais Que eles ainda Aham Ah mas E os outros Os outros Missões Não tem limite Tá Eu também não acho legal Porque pagou muito pouco As iniciais Eu já Vamos dizer assim Zerei O jogo até agora Né E tô esperando Lançar em A próxima cidade Porque aí Eu vou poder Fazer mais special ops Mais primers Perfeito Bom Deixa aqui que eu vou Exegutar essa missão aqui E todas as missões Que tão faltando Beleza Faz assim com o seu jogo Pra você saber se você Zerou o jogo também Maravilha pessoal Valeu E até o próximo vídeo Olá pessoal Tudo bem Estou aqui no Sniper 3D Accessing Shoot to Kill É um joguinho Pra Android E vamos falar aqui De PvP Arena Que é o de 4 dias 3 azul Iconozinho Da direita Da última Da primeira Linha aqui PvP Arena Aqui ó Você pode ver Que eu já fiz Algumas etapas Aqui ó Entendeu Mas eu queria Dar uma dica Se você tá com Muita dificuldade Como eu tava Eu tava aqui ó Nesse 800 Nessa primeira Caveirinha aqui 819 E 200 Maravilha Ele não conseguia Porque eu precisava De 50 Troféus Maravilha O que que eu O que que eu fiz Que ajudou demais Tá Tem meu perfil Aqui ó Conteúdo animal O level LVL 53 O que que eu fiz Eu investi Aqui ó No Defense Point No meio Que eu tenho a arma Que eu tô usando Certo E tem o Defense Point Eu tinha 280 Então qualquer Qualquer tiro Me matava Certo O que que eu fiz Eu vim aqui ó Cliquei no Urban Mask E fazia o que Vim aqui Upgrade 2 Então Eu vim aqui E gastava Esses primeiros Essas moedinhas De fundo azul Com escrito amarelo Eu vim aqui E aumentava aqui Os olhos Eu vim aqui E aumento Né Fazendo upgrade Ou comprando Alguma coisa Aqui ó Na face Ó Tem uns ó Requer que eu seja Sua mãozinha aqui De Cobre né Só pra eventos especiais Não tem Então tudo que eu posso fazer Que eu tenho dinheiro É Só posso colocar esse Capacete aí do Bolsonaro Quando for Esse Esse carinha aqui Tá Ó Veste Posso colocar Um melhor aqui ó Tanto aqui Esse aqui Especial Ó Posso colocar esse aqui Só se for premium Né Meu objetivo é evoluir No jogo Você pode tantos os diamantes É que eu ainda não achei Um jeito fácil De ganhar diamante Um Um modo gratuito De ganhar Diamante Certo Ó Tem só Cinco Oitocentos e oitenta Seis Eu preciso de dezesseis Eu preciso Lutar bastante Ou Ou mil duzentos e setenta De Diamantes Beleza Aqui eu vou ganhar dois Duzentos Aí você vê se Vale a pena pra você ou não Certo Keep it Verde Ó Ó Shirt Defense Point Tem essa aqui de mil Olha lá Posso comprar Tenho Trezentos Né Posso Melhorar ainda mais Perfeito O Hands Ó Melhorar ainda mais Certo Sempre que sobrar um dinheirinho Aí Ó As calças Vou lá e Melhoro O que que se eu fazer Vai aumentar meus pontos de defesa Ah Já tô com Eu tava com sete E alguma coisa Agora eu tô com Oito Novecentos e setenta e oito Certo Isso vai te Isso vai te ajudar Pra caramba Certo Então vamos lá jogar Aqui Vamos jogar aqui Você tem três opções de jogos Ó É que eu já É que pelo nível Que eu já tô Ó Um Dois Três Quatro Cinco Eu já tô entre o quinto Sexto nível Aqui ó Sete Oito Nove Dez Um Dois Nossa Meu Deus Meu Olha aí Olha quantos níveis Ainda tem pra jogar Né Então Sei lá Fiz dez Dez Por cento Né Dos níveis E sempre vai Aumentando Né Então aqui ó Vamos aqui Battle Nine Então ele vai Efetivamente Vai Loading Achou os Combatentes Né Targets Found É legal Né Os seus Mas às vezes Você Você que vira Target Move Into Position O PVP Arena V V V V V V V V A gente tem um pouco de 300... uns 3 mil pontos, e eu tive que dar vários tiros nela, na pessoa pra matar, né? Opa, o que é esse? Opa, o que é esse mesmo? E aí, o que é que eu vou tirar? É que eu vou tirar a minha mão, né? Ninguém me lembra, não, tira que vai ser um risco em vermelho. Eu sim, por exemplo, 200, 300, ou seja, olha quantos tiros a pessoa tem que dar em mim, olha, tem uma máquina que tem uma de 2.000, então eu não tenho que dar para ter. Tchau, tchau. 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 Mas assim... Acertei! Cadê o pessoal aqui? Eita! Ó! Coisa não! Gente, estou ruim mesmo, gente, que coisa... Desasfitei 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 Rescarta Rescarta Desasfitei É, o atirador é o atirador Mas Eu quero mostrar realmente Tá achando que Depois da Quinquagésima Tentativa Eu consegui, mas realmente aqui Tudo nevado, todos os telhados Assim, todos Então eu queria mostrar pra vocês que tem mais uma Opção, né Que é Ambiente claro, de boa Céu azul, chuva E neve, vamos ver se acontece Outro, né Mas é isso Muito obrigado por assistir a mais uma Produção do conteúdo animal Ponto com ponto BR Espero que seu Que esse vídeo tenha sido útil Tenha resolvido seu problema Tenha mostrado um lugar bonito Ou todos os assuntos que eu falo No meu canal Então aproveita aqui, ó Se inscreve aqui Clicar no botãozinho Então se inscreva Pra se inscrever no canal Você pode vir aqui Clicar aqui no nomezinho, ó E verificar todos os nossos vídeos Perfeito Pode vir aqui nas playlists Se você Que vai ter uma playlist sobre esse assunto Que você viu nesse vídeo Então aqui, ó Você pode Clicar e assistir Novos vídeos Se você gostou do nosso conteúdo Se você gostou do nosso conteúdo Dê um like Compartilhe Comente CCC Nós temos aqui embaixo O nosso Pix Gorjeto Se realmente O nosso conteúdo Te ajudou Você pode nos ajudar A ajudar A continuar ajudando Mais pessoas Temos o clube de membros Então O clube de membros É se você quiser Ó Já tem 150 vídeos Mais ou menos Antecipados Então aqui, ó Se você quer ter acesso Aos vídeos antecipados Clica aqui no Seja membro E aí você vai poder Verificar quais são os nossos planos Compartilhe com os amigos Que podem se interessar por esse assunto Ficou alguma dúvida Sugestão Deixa aqui embaixo E nós temos uma empresa De hospedagem De websites Se você tem um site Quer ter um site Ou tem algum Familiar Amigo Que está procurando Algum lugar Para desenvolver o site Ou hospedar Os sites que já existem Conteúdoanimal.com.br Barra sites Esse aqui é o preço De 2024 Então Confere aqui Se teve alguma atualização É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Que a gente tem vídeo Todos os dias de manhã E à tarde Fora live Shorts E Vídeos Extras Tá ok Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau